Música Sobrou pro Diógenes, tentou bater meio de bico, insistiu, fez o passe pro KT, arrumou, bateu pro gol, encaixa essa bola aí o Marcelo Carné Olha o lançamento no comando de ataque pro Diógenes, o goleiro saiu, Diógenes bateu a bola, desviada, ia saindo pela linha de fundo Juventude chega pra batida pro gol, a bola passa à direita Na chegada com o Castilho Tentando chegar agora, o Juventude, Marcos Vinícius fez o passe e recebeu de volta, tentou devolver o chute de virada Gol! O do Juventude, Matheus Peixoto No finzinho do primeiro tempo Bola tá rolando aí no segundo tempo, já busca esse primeiro ataque O Capixaba que puxou em velocidade, vem o cruzamento pra lá, no toque de cabeça Gol! O do Juventude, Castilho! Veja só, de cabeça Depois da arrancada do Capixaba Lá vai o Dival, levantou, boa bola na área, sobrou e o Tadeu perdeu Sobrou ali, ô Tadeu Ó a perna esquerda, chapou, jogou pra fora Puxou mais atrás Saiu o lançamento pra área, olha o toque de cabeça do Danilo Mandou pela linha de fundo Cobrou Toque pra trás ali, o chute colocado do Matheusinho Toque pro Adalto, com liberdade ele avança Olhou, bateu pro gol A abertura lá na esquerda pro cruzamento Foi passando, vem o toque Gol! O do Juventude! O do do Juventude! Legenda Adriana Zanotto